é uma decidir a básica ali e lá embaixo sem as rodinhas para o caiaque impossível detona o caiaque aqui embaixo então vamos ver se as bocudas vão tá ativa hoje esse vamos pegar alguma coisa vamos pegar que bosta isso essa descida que mata o peão faz parte ó a lagoazinha nova aí ó que há pouco tempo comecei a pescar nela santuário de traíra santuário olha aí ó olha aqui é beleza em que acidente ainda bem que tá tudo meio na mão a bota mirim falei para vocês o que gosta é bem que tá tudo organizado estou virada bem por aí olha galera que eu quero que nós vamos enfrentar hoje a ventania velha brava para fazer um teste de ferro com a capinha de proteção do vento vamos ver se ela vai aguentar bem o vento velho pegando valendo e aí e não é fácil vamos lá mas temos que remar um pouco ainda para chegar no melhor ponto e agora quanto não consegue nem remar contra o vento que é bosta esses dias eu falei no vídeo que esse ano o vento tá pior nessa época ou tá me trolando mesmo só quando eu venho pescar olha aí ó como que vai ser para pescar no lugar assim para esse vento arbaridade e aí e olha aí ó é uma opadinha dessa víbora né galera pressionante pressionante esse vento tá ou olha aí ó e aí ó e aí e lá do kayak De início eu costumo fazer um trabalho um pouco mais rápido que o normal, por mais que seja no inverno, para tentar fazê-las despertar, se caso elas derem um bote, perseguirem a isca e eu faço o trabalho mais lento, o que é, o que é, o que é, esse capote, mas era aquela traíra, não tem nem chance de perder, não é original, mas é a única que eu trouxe hoje, era aquela traíra diferente que esses dias eu peguei, eu fugi o nome dela, jeju acho que é, difícil hein, acho que eu vou mais que aqui, tá fazendo algumas aparecerem. Ai, o que que elas pegam aqui, as olhe aí ó, as olhe o que que me aparece na pescaria, que barbaridade, olha aí ó, uma palometa da Busjet Fajuta, que modéstia aparte, fazendo um baita resultado hein, tá muito bom o trabalho dela, olha aí ó, vou tentar mostrar para que eu tô muito contigo, aí a gente inaugura o trabalho com a Busjet, Busjet não né, é Wake Bait né, uma isca da China, Aliexpress, vamos ver se a gente pega mais alguma coisa com ela aqui ó, e o link aí vai tá na descrição pra quem quiser comprar, certo? Vamos lá. Tô pescando aí com a BT Ouro do Boto, eu ia pegar a Viper da Lumes e não olhei, elas são uma meia parecida, e acabei pegando a BT Ouro que fazia tempo que eu não pescava, tá? Boa igual, pra kayakzinha aí é top né, 5.6 peças, pena que não fabricam mais. Tatula TWS-SV né, SV-TW né, modelo japonês dela, ela tem modelo americano também que tem algumas diferenças aqui ó, linhazinha, essa linha aqui, essa linha da minha Tatula, é a Crawl, Crawl, isso aí, linha Crawl, 023, é que é do rolo de 300 metros, eu tava em dúvida porque eu tinha comprado um de um amarelo também do Lairson, e essa aqui é a cinza, e o líder 067 Crawl. O que eu tava falando, agora eu esqueci. Vamos ver se a gente... E com o vento a gente não consegue ver nada né, não consegue ver bote, não consegue ver isso que eu trabalhando, não consegue ver nada. Aí ó, mais um peixe ó. O que que é, eu não sei. Mas tem jeito de ser palometa. Não sei de onde que tá saindo essas palometas aí. Não! Uma bocudinha! Olha aí ó, primeira do dia. Provavelmente ela foi dar um bote na isca aí. E se enganchou. Vou trabalhar ela com calma aqui pra nós já soltar ela pra vida. Mas tinha nem um nó aqui no nosso lado. Calma que tu vai pra água. Calma, calma. Fica nervoso. Fica nervoso. Pequeno mas nas circunstâncias... É peixe. Olho no lance. Tinha começando a ficar bom. Peixe tão começando a ficar ativo. Já tá me agradando. Essa isca aqui ela vem rebolando na água de uma forma. A diferença dela pra Buzz Jet Junior... Ó, bateu peixe ó. A diferença dela pra Buzz Jet Junior, que é a original, que eu percebi... Deixa eu tirar o buff da boca pra ficar melhor a vossa. Que essa aqui se tu recolher um pouco mais rápido, ela vai perder o nado. E a Buzz Jet Junior, a original, tu consegue... Trabalhar ela bacana com o nado um pouco mais rápido. Mas... Essa aqui é o quê? 3, 4 dólares? 12, 13 reais? E a outra é 70 reais? Né? Essa aqui vale a pena, né? Fica num patamar de preço aqui. Ah, tem umas estruturas que ficam sub-submersas ali. E a isca vem forçando. Não tô com esperança de pegar peixe. De bom tamanho hoje. Ó lá. O que que nós pegamos? Mais Jet, hein? Bá! Vem que bait. Palometa? Traíra? A traíra? Uma só suvelhinha? Ha! Que barbaridade! Ai, olha. Vou botar um alicate na boca dessa aqui pra nós trabalhar lá com esse campo. Olha a cambrada, ó. Pequena, 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 pequena. Mas é o que eu digo pra vocês, é uma isca que... Eu tô pescando faz 3 horas e não tinha pego nada. Nada, 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 nada. Aí eu olhei essa isca aqui e eu tinha um montente, ó, né? Um montente pra ver se realmente ela vai fazer um trabalho parecido aí com a original e... Custo-benefício da isca incrível! Incrível! Olha aí, ó. Um treininho, ó. Pequena, mas... Com o equipamento equilibrado... Dá uma briga bacana. Vamos ver se pegar mais alguma. Aê! 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 Mais uma. Tá vindo pro lado do caiaque. As horas... Ai, 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 ai. Depois do dia dos monstros... Tá aí, ó. O dia da... Da turma da Xuxa. Ai, que coisa de louco. Só a suvelinha. E uma palomita pra ajudar. Que barbaridade. Mas é peixe, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Vamos lá. Vamos seguir como eu falei. Equipamento bem equilibrado. Mesmo um peixinho pequeno fica bacana. E no limpo, então, a briga é muito melhor, né? É outro padrão... Trabalhar no limpo. Esse aqui já fica mais... Certeiro. Azevedadou. Azevedadou. Tá viola? Tá viola? Aalhã? Abrigadora. 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 Só para me complicar a vida, um pequeno. Tá manhado. Mais uma aí, ó. Olha isso. Essa isca não perdoa. Bacana, 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 bacana. Vou pegar mais. Porque a isquinha é diferente. Diferente não, é diferenciada. Mas olha aí o que me aparece, tem lobos. Que bicho medonho. Olha aí, ó. Nem vou mostrar para vocês porque... Para. Esquipalometa tentada. O que que é? Agora peguei. Peguei, 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 peguei. Mas olha o tamanho das minguera que está batendo hoje, tia. É por isso... Terrível o dia de pesca. Mas olha aí, ó. É só isso que está batendo. Bom, menos mal. Menos mal. Menos mal porque... Quanto mais traíra pequena tem, mais vai ter chance de ter grã aí no futuro, né? Consequentemente. Mas elas podiam estar chamando as mamães, papai e pai. Tá bem bom pescar com esse vento. Tá bem bom. Tá bem bom. E aí... Melhorzinha, hein? Melhorzinha. 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 Olha aí, ó. Ó. É desse padrão para cima que a gente quer. Olha aí, ó. A maior do dia até então. Não se merece aparecer no final. Não se merece aparecer no final. Wake bait. Né? Isca do estilo wake bait. Ou, se alguns preferirem, a Buzz Jet Fajuta. Tchê, a isquinha tá me salvando o dia. Tá me salvando. E agora dei um nó no Lidert. Deixa eu largar ela antes que ela se feche. É, ó. Bem simpática já. Ah, enchei muito uma bote. Bem simpática. Buena, né? Trairinha não resiste ao rebolado da Wake bait. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Olha lá. Uh. Boa. Boa. Ó. Uh. É, mim, mim. Não, não, não entoca aqui na chegada. Não entoca. Não entoca. Não entoca. Não entoca. Não entoca. Puta que pariu. Ah. Que merda. E aí. Não é pra recolher rápido, né? Tem que recolher bem devagar. Uhum. É bem devagarzinho que tem que recolher. Aí a gente fica bem feliz quando acontece isso. Não consegue mostrar o peixe na câmera. Né? E aí pra variar. A maior escapa. Por quê? Tem que recolher devagarzinho. Chique. Show de bola. Vamos continuar. Lá tanto tchau. Fazer a bicha a volta. Aí. 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 Cadê tu? É boa? A Beteora é muito esportiva. Tá correndo pra cá. Deixa ver. As que é. As. Segunda. Segunda seguida. Eu não creio. Isso. Onde é que tá? Tá. Muito ruim de peixe. Perder peixe não. É. Tava batendo só pequeno. Nunca. Tinha pego. Tão seguida e traíras tão pequenas nesse lago. Ai. Mais uma. E agora? Ah. Mais uma pequena. Puta. Que massa. Coisa de louco. Onde que eu estou errando? O peixe tá manhado. Tá vindo. Ateias não estão abertas. Tá tudo normal. O meu problema é esse temato aqui na chegada. Se eu. Ali ela perdi. Mas esse aqui se eu não rebocar ela. Por cima desse mato. Ela vai intocar. E aí eu não tiro mais. O problema todo é esse mato na chegada. Que é pra isca. Aí escapa a isca. Me dá um laçácio na fuça. Nunca forcem a vara aqui pra desenroscar a isca. Ó. Solta a linha e faz isso na linha. OK. Viva! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, nega velha Olha o tamanho Puxa vida Mas vai criar vergonha na cara Comer uma coisa do teu tamanho Não essa isca Olha Olha E o pão Vai pra lá Bicasso Uh, olha É boa, hein? É boa É boa É boa Trairão 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 Meu Deus do céu Cadê meu alicate? Rápido 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 Deus o livre Olha 2% de bateria Com a BuzzJet Fajuta Jesus amado 51 51 centímetro 51 centímetro Olha isso aí galera Dá um biso nisso Minha bateria está acabando Aparecer Aparecer rapaz Olha aqui ó 51 centímetro aqui em São Borja 51 centímetro aqui em São Borja Olha isso Ah nega velha Deixa eu soltá-la aqui Já vamos filmar ela soltando Antes que acabe a bateria Cambada eu vou ficando por aqui Com essa Final de pescaria aí Com a BuzzJet Fajuta A Wake Bait Quem quiser Vai estar o link aí na descrição Do vídeo Certo Então Deixar um salve aí pra todo mundo E me despedir desse Desse tenaquinho aqui Olha isso Ah Boguda Top 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 Vai-te embora Vai Olhou até a câmera Valeu Então curtir Se inscrever aí E acompanhar o canal Acampado Valeu Abraço pra todo mundo Fui Tchau Tchau